Obrigada Fernanda. Serviço funerário usa cães de guarda em cemitério municipal da região central de São Paulo para coibir casos de furtos. Só no ano passado foram 540 registros envolvendo objetos de bronze e cobre em quatro cemitérios públicos. A prefeitura planeja estender o projeto para cemitérios de outros bairros da cidade. É uma nova etapa do trabalho que vem sendo feito há um ano pelo Serviço Funerário Municipal. Tudo começou com o registro dos boletins de ocorrência e com o levantamento do índice de furtos nos cemitérios públicos da capital. No cemitério da Consolação, no centro da cidade, foram 410 casos em 2014. Furtos principalmente de vasos, estátuas e portões de bronze e cobre. A grande maioria é formada por pessoas que têm problemas com drogas. São muitas pessoas viciadas em crack que pegam uma peça de bronze para trocar por uma pedra de crack. Alguns moradores em situação de rua que pegam para poder comprar alguma coisa para se alimentar. Além do reestabelecimento da iluminação e instalação de câmeras de segurança, agora cães da raça Rottweiler são responsáveis por cuidar de pontos estratégicos do cemitério. Eles descansam durante o dia e a partir das seis da tarde, quando os portões são fechados, os cachorros ficam em pontos vulneráveis, presos a cabos de aço que garantem espaço para eles caminharem. A movimentação dos cães e de pessoas estranhas em outras áreas é monitorada pela equipe da Guarda Civil Metropolitana, que também passou a ficar 24 horas no local. O projeto piloto foi implantado no cemitério da Consolação há um mês. Nós não registramos nenhum furto depois que isso foi implantado. A gente não sabia exatamente se ia dar certo, se os cães iam se adaptar. O segundo cemitério público de São Paulo a receber a ajuda dos cães-seguranças será o Araçá, também aqui na região central. Ele está entre os quatro cemitérios mais visados da capital. Só para se ter uma ideia, desde que os cães começaram a atuar no cemitério da Consolação, o número de furtos aqui no Araçá aumentou 60%. Foram 91 casos desde o começo deste ano, contra 64 furtos em todo o ano passado. Em média, 95% dos objetos são recuperados. As famílias são chamadas para reaver as peças, porém a maioria está aguardando a melhora da segurança para recolocar os objetos. Em março vamos instalar as luzes e até o mês 5, maio, estaremos com os cães de guarda aqui. A meta é estender o projeto a outros dois cemitérios da cidade, o Quarta Parada na Zona Leste e o São Paulo na Zona Oeste. E contar ainda com a colaboração da Polícia Civil. O mais importante é saber para onde esse bronze está indo, porque justamente a pessoa que mais lucra com esse tipo de atividade é aquela que recepta isso. E isso é importante, então por isso que a gente também vem insistindo muito com a Polícia Civil para que eles façam esse trabalho investigativo e cheguem aos receptadores. Que a gente acha que esse seria um passo quase que definitivo para acabar completamente com esse tipo de furto. Obrigado. Obrigado.